Goiás de Norte a Sul Apoio Cultural Leve Forte Sacos de lixo super resistentes e sem cheiro Laboratório Núcleo Há 32 anos cuidando de você Paz Universal Serviços Póstumos SC Contabilidade Referência em Auditoria e Assessoria Contábil Olá, começa agora aqui na sua Fonte TV O programa Goiás de Norte a Sul No programa de hoje você vai conhecer um recanto de belezas naturais Que reúne aventura, lazer e belas paisagens bem pertinho de Goiânia Vai acompanhar mais uma história do setor Campinas aqui na capital E conhecer os encantos de Nova Veneza Tudo isso você vai conferir no programa Goiás de Norte a Sul de hoje Então fique ligado porque está no ar o programa que leva cultura, curiosidades e a história do estado de Goiás Um verdadeiro santuário de belezas naturais A poucos quilômetros de Goiânia E local de descanso e lazer Para quem deseja fugir Da rotina da corrida Aqui da capital Nós fomos conhecer de perto Os encantos da Fazenda Santa Branca Ecoturismo E te dar essa super dica Para aproveitar as férias Ou o final de semana Junto à família Acompanhe na reportagem A 20 minutos de Goiânia está localizado a Fazenda Santa Branca Ecoturismo O acesso rápido pela BR 153 Leva a um verdadeiro paraíso de belezas naturais O local recebe turistas atraídos pela tranquilidade Pelo charme, hospitalidade e diversas opções de lazer Tudo aqui está lindo Tudo, essa água corrente aqui Esses peixinhos Essas cachoeiras Aqui é o contato com a natureza Tranquilidade É um lugar que você pode dormir tranquilo Seguro Pode trazer a família Campar com a família A Fazenda conta ainda com opções de esportes radicais Para quem deseja estar mais próximo da natureza Eu acho emocionante Porque é uma coisa que eu queria muito Acho que vai ser só um friozinho, assim, normal É emocionante E ao mesmo tempo Tem muita adrenalina Já para quem gosta de aproveitar momentos de tranquilidade O espaço oferece áreas para pesca e pague, pedalinho e caiaque Passeios a cavalo e uma extensa área de camping Com infraestrutura para receber toda a família É um ambiente mais tranquilo Não tem muitos campings, você vê muita bagunça Só um automotivo Aqui tem um certo controle nessa área Bebidas alcoólicas são até restritas em alguns locais Nessas férias, crianças de 7 a 15 anos Podem aproveitar ainda a programação especial da colônia de férias Com roteiros e atividades especiais De acordo com a faixa etária de cada um Seja em grupo, a dois ou sozinho Quem se hospeda ou vem aproveitar o dia de lazer na Fazenda Santa Branca Não consegue voltar para casa da mesma forma que chegou A expectativa que eu tenho é que aconteça com eles o que aconteceu comigo Realmente esse lugar me transformou E eu gostaria que esse lugar tivesse a oportunidade de transformá-los também Olha, vamos dar uma pausa no nosso programa Para ouvir o recado dos nossos apoiadores e parceiros Voltamos já já Mantendo uma tradição de 15 anos no mercado A Lev Forte surgiu para garantir praticidade aos seus clientes A empresa trabalha com uma variedade de sacos para lixo Utilizando material nobre e totalmente reciclado A Lev Forte é referência em inovação E conta com equipamentos modernos para fornecer produtos de excelente qualidade A marca conquistou seu espaço e tem um trabalho reconhecido em diversas partes do Brasil O Grupo Paz Universal Presente em 11 cidades E com cobertura em mais de 90 municípios no eixo Goiás Triângulo Mineiro tem sedes localizadas em pontos estratégicos Facilitando o acesso para clientes e associados Paz Universal 40 anos Compromisso e qualidade A Silvério Contabilidade A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região Prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa Contabilidade em geral e realização de palestras A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado Se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes André Lima, proprietário da Evoc Auto Center, foi homenageado com o Prêmio Goiás de Nostia Sul, Empresário do Ano Graças ao trabalho, empreendedorismo e dedicação à frente da sua empresa A Evoc Auto Center se tornou referência no seu segmento e conquistou o lugar de destaque no mercado E a preferência dos clientes e hoje é uma das empresas reconhecidas com o Prêmio Goiás de Nostia Sul Nova Veneza é o berço da cultura e das tradições italianas aqui no estado Todos os anos a cidade realiza uma verdadeira festa popular para apresentar o que a cidade tem de melhor É o que você confere a partir de agora Nova Veneza teve início em 1924 com a vinda dos irmãos italianos João Cesar e Joaquim Stivel Inicialmente o local era conhecido como Colônia dos Italianos Anos depois foi denominada Nova Veneza Na cidade ainda é imponente a arquitetura italiana, sobretudo nos monumentos históricos Em 2003 foi criado o Festival Italiano de Nova Veneza Onde se reúne em um só lugar a cultura, a culinária e as tradições italianas Apoio Viveiro e Floricultura Goiás muda as flores e plantas frutíferas Master Borrachas desde 96 satisfazendo clientes Camelódromoá, tudo o que você precisa em um só lugar CELP Cursos de Eletrônica Aprenda Fazendo 16 anos em Goiânia Ali Rodas, Pintura, Solda, Desempenho de Rodas e Pintura em Geral Há telas, telas para todos os fins Linde-se Joias, seu sonho em forma de aliança Você conferiu na semana passada a segunda parte da história de Campinas E eu te convido para novamente rever essa matéria Acompanhe Campinas surgiu após fazendeiros se encantarem pela região Que tinha terras planas e água em abundância Assim nasceu o arraial de Nossa Senhora da Conceição de Campinas Por quase um século foi um vilarejo de vida tranquila Até a chegada dos padres redentoristas Que foram os responsáveis por boa parte do desenvolvimento do local Mas foi Pedro Ludovico que mudou definitivamente O destino da cidade que acabou sendo incorporada a capital como setor Esta foi mais uma parte da história de Campinas Apoio Luar Modas Militaria e Aventura VR Distribuidora de Autopeças Melhores Preços Atacado e Varejo Baianos Bar em dois endereços para melhor atender Estoque para brisas, para brisas, acessórios e borrachas Franco Joias, seja você também uma revendedora Leve e forte sacos de lixo super resistentes e sem cheiro Paz Universal Serviços Póstumos É, e chegamos ao final do nosso programa agradecendo o carinho da sua audiência Você pode rever este e outros programas acessando as nossas redes sociais E na próxima semana temos um novo encontro Eu espero você Até lá Goiás de Norte a Sul Apoio Cultural Leve e forte sacos de lixo super resistentes e sem cheiro Laboratório Núcleo Há 32 anos cuidando de você Paz Universal Serviços Póstumos SC Contabilidade Referência em Auditoria e Acessoria Contábil